Nesse fim de semana, o MBL fez uma live na qual estavam Renan Santos e Mamãe Falei, de Arthur Duval, o ex-deputado da Alesp, que foi caçado por suas falas sobre refugiados ucranianos. Vocês se recordam disso? A gente falou muito sobre aqui no canal, né? E daí eles estavam fazendo reacts de vários vídeos lá de pessoas que criticaram o MBL, que criticaram as duas figuras da live, ou que criticaram o Danilo Gentili como possível ou potencial candidato à presidência do Brasil. E aí eles fizeram um react de um trecho do meu último vídeo, no qual eu respondia ao Kim Kataguiri, que já havia feito um react de um outro vídeo meu, no qual eu indagava sobre a viabilidade de um projeto político presidencial do MBL, e aí eles pegaram um trechinho do vídeo e fizeram um react, e tiraram o sarro, e usaram as táticas habituais deles para tentar ridicularizar quem eles discordam. E aí o Mamãe Falei fez uma retificação de uma fala minha ali, que vale mencionar porque ele tem razão. Eu disse que o Danilo Gentili seria criticado, ele seria exposto por eventos passados, coisas que, sabe, manchariam a reputação dele, e uma dessas cenas, um desses momentos, seria quando ele recebeu uma notificação da Maria do Rosário, e ele, para zombar da Maria do Rosário, zombar, sabe, do processo legislativo, teria enfiado esse documento na bunda, passado na bunda e remetido de volta à Maria do Rosário. E daí o Mamãe Falei corrige. Ele diz o seguinte aqui, vamos assistir porque isso é muito importante, é um ponto crucial que a gente tem que ter em mente. Assistam aqui. Tem um caso em particular, quando ele recebe uma notificação judicial, se não me engano, extrajudicial, não me recordo o que exatamente aconteceu, mas que ele esfrega essa notificação na bunda. Foi uma... Pausa, pausa. Você está tão impreciso, irmão. Ele não esfregou na bunda, ele esfregou no saco, tá, para começar. Então, você tem razão, você tem razão. De fato, ele não passou na bunda, ele passou no saco. É muito melhor, é muito mais decente, é muito mais inteligente, íntegro e divertido do que passar na bunda. Então, realmente, você tem razão. Desculpa, errei aqui. É uma coisa muito importante mesmo, recordar que o Gentili não passou o documento da Maria do Rosário na bunda, mas no saco. Então, melhorou muito a situação do Gentili, eu acho que isso torna muito mais digno, de fato, obrigado pela retificação. Vale lembrar isso para a próxima eleição, caso ele participe. Caso vocês consigam, inclusive, o grande desafio de formar um partido político, que me parece algo inviável, como eu já falei no vídeo anterior. E daí, um ponto curioso desse react do Renan Sante, do Mamãe Falei, é que eles pegaram um trecho desse vídeo no qual eu menciono, né, esse projeto deles, eles pegam um ponto mais insignificante de todos, que é sobre isso, né, sobre o uso de sujeira do passado de um candidato para tentar destruir a candidatura de alguém. Eles pegam esse ponto mais insignificante para reagir a isso e não pegaram o crucial, não pegaram o mais importante. É justamente uma tática para distrair as pessoas, né. Você, quando vai contestar alguém no debate, em vez de você confrontar o mais importante no argumento da pessoa, o ponto central do argumento, você ataca algo secundário, ou terciário, o insignificante, e dá a impressão que você contestou aquilo que é o essencial. E não fez isso. Então, em vez de, por exemplo, eles pegarem o trecho no qual eu menciono, falas do Kataguiri com o Monarque, por exemplo, e do Mamãe Falei, quando estavam na Ucrânia, e daí objetificam, sexualizam refugiados ucranianos, e isso leva à cassação do Mamãe Falei na Lespe, né, isso leva a um processo no Conselho de Ética, que leva, por fim, a carreira dele a acabar na política por um bom tempo. E aí, isso também prejudicou a candidatura do Sérgio Moro, que era o candidato que eles encampavam. Como eles são autodestrutivos, e eles mesmos ajudaram a cagar na campanha eleitoral do Sérgio Moro, isso talvez fosse central naquele vídeo, eles não pegaram esse ponto. Eles pegaram algo secundário para distrair as pessoas, para distrair a audiência deles, que nem sequer sabem o que eu digo, o que eu apresento aqui no canal. Então, pega esse ponto secundário e mostra. Olha só como ele está falando coisas óbvias aqui, olha que ridículo. Então, sim, é o que eles fazem o tempo todo, né, é um modo de distrair. É quase um truque de mágica. Joga para esse lado aqui para você olhar para a mão do mágico, e você não vê o truque sendo feito. Então, ali você tem, claramente, um truque, um truque discursivo para tentar tirar atenção do que realmente era importante naquele vídeo, que era o fator de autodestruição do MBL, como eles são capazes de ferrar os próprios projetos deles. Basta pensar, como eu falei, Arthur Duval, caçado, vai lá fazer showzinho na Ucrânia, e isso leva a uma consequência que ele não poderia imaginar. Pega um voo na Europa para o Brasil, e quando chega, sua carreira política está destruída, porque falou merda, porque falou besteira, porque é um inconsequente. E o Kataguiri respaldando a opinião esdrúxula, possivelmente criminosa do Monarque, que levou o Monarque a ser cancelado em todas as redes sociais, com exceção do Rumble. Então, assim, é difícil. É realmente difícil que eles aboiem essa questão, porque isso implica necessariamente comportamentos recorrentes deles que prejudicam a própria imagem deles, a própria figura pública que eles possuem. O Mamãe Falei sabe disso, tanto que ele fez uma via cruz de semanas pedindo desculpa, pedindo perdão, sabe? Falando que realmente errei, e que eu sou um, sabe, eu sou um jovem ainda, trinta e poucos anos, eu sou um jovem ainda, que estou aprendendo a lidar com as coisas. Então, assim, é realmente, seria muito feio se eles houvessem usado esse trecho no react deles, em vez de algo totalmente secundário, terciário ou insignificante na fala de um vídeo de 15 minutos. Então, primeiro ponto, né? Mas, como eu falei, realmente eu errei nessa questão. Em vez de ser na bunda, foi no saco do Gentili que ele passou o documento também do Rosário, e isso continua sendo igualmente degradante, igualmente ridículo, e igualmente comprometedor para a campanha de Gentili. O Renan Santos, ele disse que isso vai ajudar a eleger o Gentili. E eu acho, na verdade, que é uma noção equivocada, porque o brasileiro, ele está disposto a passar pano para racismo, para machismo, para homofobia, para vários preconceitos históricos. Uma parte dos brasileiros está disposto, de fato, a isso. Uma parte dos brasileiros realmente é escrota o suficiente para votar no Bolsonaro. Só que o Bolsonaro não é só isso. O Bolsonaro tinha essas fases complicadas, ajudaram a ter visibilidade, mas ele não era apenas isso. Ele tinha por trás dele muitas forças que impulsionaram a candidatura dele e ajudaram a ser eleitos. Então, por exemplo, os evangélicos, uma força importantíssima que também compartilha de muitos preconceitos desses. Homofobia, por exemplo, tem pastores no púlpito pregando contra homossexuais. Isso também ajudou a potencializar a candidatura do Bolsonaro. Grupos imensos, coesos, organizados, capitalizados, que foram, por todo o Brasil, contribuindo para isso. Só ser homofóbico, só ser racista, só ser escroto, não ajuda ninguém a se eleger. Se eles estão contando com isso, com falas problemáticas, em alguns casos que levaram a processos contra o Gentili, para impulsionar a candidatura dele, eu acho que eles estão equivocados. Mas só o futuro vai nos dizer até que ponto eles têm razão nisso ou não. Como eu falei, há os segmentos que são capazes de fazer isso, passar pano para isso, mas só isso não é, na minha visão, capaz de eleger ninguém. Há outras coisas. Outras forças têm que ser movimentadas nesse sentido. Os evangélicos, se apoiassem o Danilo Gentili, certamente impulsionaria bastante a candidatura deles. Mas não me parece que esteja muito alinhado com a visão dos evangélicos hoje. Não sei, realmente, também não sei. Mas só aqui jogando minha perspectiva sobre isso. E, por fim, o nome que falei me desafiou mais uma vez para o debate. Vocês se recordam disso aqui? Eu falei sobre isso aqui durante a candidatura à prefeitura de São Paulo, quando ele me desafiou com o debate. Eu disse que eu não daria palanque para ele, porque ele queria vir no meu canal fazer campanha eleitoral. E eu falei, até topo, mas no seu canal. Se a gente for debater, a gente vai no seu canal debater, porque eu não vou, sabe, fornecer o meu espaço aqui, a minha audiência, para ouvir o meu meu Falei falando. E ele não respondeu. Ele simplesmente desapareceu, não contestou a minha resposta. Então não pareceu para ele tão interessante assim fornecer a audiência dele para mim. Então, me parece que aquele momento não era conveniente para ele também. E agora ele me desafiou de novo ao debate. E aí, eu acho que vale mencionar isso, porque eu aceito o debate, como eu falei, só que nas condições que eu acho que são mais relevantes e que contribuiriam mais para o debate público. Vocês sabem que eu falo sobre isso há muito tempo, sobre falácias lógicas, sobre debate, sobre argumentação. Lancei ano passado com a Planeta esse livro aqui, Como Invenção em Debate Tendo Razão. Um livro que vendeu muitos milhares de exemplares e que já é usado por muitas pessoas no ambiente acadêmico como referência. Então, assim, é uma pesquisa de muitos anos. E para isso aqui, para escrever esse livro, e para também produzir conteúdo para o canal aqui, eu pesquisei muitos debates, analisei muitos debates e eu assisti a centenas de horas de debates feitos. Debates famosos, debates conhecidos, inclusive debates não tão conhecidos assim. Vi muitos debates nos quais o Mamãe Falei participou, inclusive, né? E teve um deles que, não sei se foi um debate aquilo ali, mas no qual ele foi na casa do Nando Moura e foi tão ridículo que ele quase pediu perdão para o Nando Moura. Ele estava quase suplicando clemência para o Nando Moura, porque o Nando Moura humilhou o Mamãe Falei ali na casa dele. Então, assim, a gente viu vários debates. Vi do Kataguiri com o Caio Coppola, que foi ridículo também. Então, assim, eu vi muitos debates e eu posso dizer, assim, que nessas centenas de horas de debates que eu assisti, eu selecionaria talvez apenas dois ou talvez três debates realmente produtivos. Um deles, já falei anteriormente aqui, que foi do Chomsky com o Foucault, um debate nos anos 70. Foi muito interessante. Você vê grandes filósofos trocando ideias e apresentando suas posições sobre a realidade. Foi muito interessante mesmo. Isso é um debate bem produtivo. Tem no YouTube, acho que tem com legenda em português, se não me engano. Então, procurem aí Foucault versus Chomsky. É bem interessante. Teve um outro debate que eu curti bastante, que foi do Sam Harris, filósofo também, com o Jordan Peterson, que é um expoente conservador atualmente. Foi um debate bem legal. Foi muito interessante ver os dois participando, a integridade dos dois e a capacidade dos dois também de ir se moldando ao interlocutor e avançar o debate. Eu não achei que o debate entre o Gigi e o Peterson foi muito produtivo. Eles não estavam falando a mesma linguagem. E talvez tenha um outro debate que, não tanto pelo debate em si, mas pela participação do James Baldwin, que era James Baldwin contra o William Buckley. Também era um expoente conservador nos Estados Unidos e o debate dele foi bem interessante, mas mais pela participação do Baldwin, que ele apresenta a questão sobre racismo e foi muito legal um debate ali pelo posicionamento e pela indignação, pela revolta que o Baldwin traz para esse debate. Mas a participação do Buckley foi bem abaixo do esperado. Bem, o Buckley tem um histórico bem complicado de debates, com o Gore Vidal, por exemplo, que foi catastrófico. Foi um debate que degringolou de modo total até um ponto que o Buckley quase bateu no Gore Vidal no final. Mas vi muitas horas de debate e eu acho que esse formato de debate televisivo ou, sabe, oral, assim, um fala, depois tem réplica e tréplica nesse sentido de clubinho de debate, não funciona ou raramente é produtivo. Eu proporia nesse debate, como a mamãe falei, caso ele top, obviamente, porque depende dele também aceitar, um debate por escrito, no qual a gente vai ter um tempo para produzir esse texto. Cada um faz uma apresentação da sua ideia, depois réplica, tréplica, considerações finais e depois a gente reúne isso num texto, publica na Amazon, vende por um preço bem acessível para as pessoas e aí a gente tem algo sólido, algo consistente, algo que pode ser lido pelas pessoas, analisado pelas pessoas e tenha uma permanência maior do que um debate, um bate-boca vazio na internet, apenas pelo espetáculo. Então, se ele topar, a gente propõe as regras do debate ou eu sugeriria, talvez, 10 dias para produzir um texto de 10 páginas máximo sobre o tópico, depois trocamos os textos, ele lê meus argumentos, eu lê os dele, propõe uma resposta, depois a gente lê as respostas, a tréplica e, por fim, mais uns 10 dias para considerações finais e a gente reúne isso num material, num livro e publica e a gente lança para as pessoas poderem ler. Porque daí, duas coisas acontecem. Primeiro é que a gente tem esse tempo para ponderação, para análise e para pesquisa, porque isso é importante, apresentar argumentos também não é algo aleatório que você joga uma coisa aleatória no ar e tira do cu a informação e ela não tem nenhum respaldo na realidade. Se você só joga para chocar a audiência e daí você tem que passar tempo para pesquisar depois para saber se aquilo ali é fatual ou não. Então isso é importante, isso é crucial, na verdade, para uma argumentação. Os grandes debates na história da humanidade foram feitos em publicação, em texto, grandes autores publicando obras para responder grandes autores. Não vai ser o caso aqui nesse debate, porque o mamãe falei e não sei também qual seria a capacidade dele argumentativa no texto, mas basicamente é isso, seria uma possibilidade nossa de nos estendermos um pouquinho mais, de investigarmos a questão e termos profundidade, não ficarmos num espetáculo barato, como eu falei, que é o que o MBL faz de maneira consistente, mas vamos tentar evitar isso. Se a gente quiser ter um propósito mais produtivo e ter algo de valor depois, inclusive com referências, com fontes bibliográficas, de pesquisar, de citar autores, olha só, peguei isso aqui de fulano, peguei isso aqui de cicrano, isso quer dizer tal coisa, de acordo com tal teoria, com tal conjunto de ideias, então isso dá um pouco de solidez ao debate, dá um pouco mais de rigor, inclusive até acadêmico, se for o caso, mas um pouco mais de rigor intelectual ao que for dito. Depois, na tréplica e réplica, você pode também confrontar argumentos reais das pessoas, não fazer como eles fizeram nesse vídeo direct aqui, pegar algo, pensar algo, sabe, insignificante no vídeo para refutar e depois não contestar o que é importante, então você pode realmente ler o que a pessoa disse, qual o argumento central dela, qual o ponto importante ali e responder o que é realmente relevante a ser respondido, então isso ajuda porque você tem tempo para maturar a ideia, você tem tempo para poder, sabe, estruturar a sua argumentação de maneira mais consistente, mais sólida e responder de maneira mais apropriada também. E por fim, como eu falei, tem essa questão da permanência, então sim, algo mais documental, é algo menos transitório que a gente possa usar depois como referência para outras pessoas, né, olha só, há um debate aqui, olha só o que foi dito, olha a posição do MBL, do MAMEM FALHEI, ou a minha, e aí vocês podem analisar e pensar sobre isso e talvez debater, inclusive, discutir essas ideias com seus amigos depois, posteriormente, com base no que está escrito ali, documentado e publicado. Se por acaso o MAMEM FALHEI não se sentir competente para isso, ele pode chamar quem quiser para ajudar a escrever esse texto, pode chamar outros integrantes do MBL, desde que decrete, obviamente, né, MAMEM FALHEI, mas FULANINHO, FULANINHO, porque daí a gente tem também honestidade intelectual, que eu também não sei se é algo muito forte do MBL, mas tentemos, tentemos, então ele pode botar outros autores aí, coautores, para ajudar a escrever esse texto se quiser, e a gente faz um debate um pouquinho mais construtivo, um pouquinho mais, sabe, consistente do que, como eu falei, mero espetáculo, mero sensacionalismo barato de internet. Então, essa é a minha proposta, se ele quiser participar disso, se quiser, sabe, trocar ideias nesse sentido, ele pode me escrever no direct do Instagram, tá lá, vai, mande uma mensagem para lá, e a gente propõe as datas, quando começar, quanto tempo para cada etapa, e depois a gente reúne esse material e publica. E ele até propõe um tema, inclusive, né, já que o tópico do meu vídeo sobre o MBL, respondendo aqui em Kataguiri, tinha um pouco a ver com isso, a gente pode trabalhar com uma frase bem conhecida, que diz que o liberalismo é a porta de entrada do fascismo. Proponho esse tema porque dá pano para a manga, a gente pode responder sim ou não, o que eu acho sobre esse tópico, porque, de fato, me parece, né, como eu menciono nesse vídeo, que o MBL se propôs, realmente, a ser a porta de entrada para o bolsonarismo, eles fizeram esse papel, ajudaram a legir o Bolsonaro, encamparam, em parte, pelo menos, o bolsonarismo, até o ponto que não era mais conveniente, então a gente pode debater esse assunto. Pergunta, o liberalismo é a porta de entrada para o fascismo? Daí, mamãe fala e responde, eu respondo, a gente debate as ideias, troca ideias, e aí tem um material interessante que possa ser usado, como eu falei, como referência futura. Se ele quiser, me inscreva lá no direct do Instagram, vou esperar. E assim a gente evita palhaçada, evita brincadeira de gente inconsequente que se quer lacrar na internet ou omitar na internet ou fazer bagunça ou espetacularizar a política ou andar com fantasia de xoxota na Universidade Federal. Então a gente evita esse tipo de coisa e faz uma coisa mais séria. Se topar, estou esperando. Bem, o que vocês pensam sobre essa história toda aí? Primeiro, sobre essa resposta dele, se vocês viram ou não viram, como eu falei, pegaram um ponto insignificante. E também, como vocês percebem isso, se vocês já assistiram algum debate oral, algum debate já feito na história recente, se vocês viram algum debate produtivo que vocês saíram melhores depois do debate, se vocês assistiram e realmente avançaram em alguma pauta aqui, avançaram em algum tópico, avançaram em alguma ideia. E isso foi construtivo para quem participou do debate e para quem assistiu o debate. Eu, como eu falei, me recordo de apenas dois, de fato, Chomsky e Foucault e Jordan Peterson e Sam Harris, que me parecem bem legais, mas, de resto, talvez o James Baldwin e o William Buckley. Mas, de resto, nunca vi nada parecido. Por outro lado, em texto, na filosofia, você tem grandes debates interessantíssimos entre grandes autores e que são bem produtivos e que avançam o conhecimento, avançam a nossa capacidade argumentativa, inclusive. Então, me diga aí no comentário o que você pensa sobre esse tópico. Deixe aqui embaixo no comentário, deixe o joinha, se inscreva no canal aqui, se torne um membro ou um apoiador para dar uma força. Quem quiser participar, nesse momento, isso acontece no meu Clube do Livro Filosófico. Todos os meses, a gente se reúne duas vezes por mês para ler obras de grandes pensadores ou de escritores que trabalham filosofia em seus textos de ficção e, nesse mês de fevereiro, a gente está trabalhando com um texto do William Golden chamado Senhor das Moscas. É um texto bem interessante, link na descrição também aqui. Quem quiser participar, espero você por lá. Um abração e até mais. Tchau!